Olá, continuando a refletir sobre o novo padrão da localização das indústrias no mundo, entendemos anteriormente que os tradicionais centros produtivos industriais, representados pela Europa Ocidental, pelos Estados Unidos e pelo Japão, estão perdendo competitividade para países em desenvolvimento. Esses países em desenvolvimento são conhecidos como novos países industrializados, e essa expressão está associada ao fato do processo de industrialização ter ocorrido de forma mais tardia, depois da Segunda Guerra Mundial, na maioria desses países em desenvolvimento, representados principalmente pela China, Índia, Brasil e África do Sul, como eu coloquei aqui. Você deve lembrar que, juntamente com a Rússia, esses quatro países formam os BRICS. Os BRICS representam, na atualidade, as principais potências emergentes, ou seja, países do mundo em desenvolvimento que apresentam indicadores socioeconômicos muito interessantes, apresentam um potencial de crescimento muito interessante para as próximas décadas. Além de representar, então, potências emergentes, esses países apresentam, como características comuns, mão de obra abundante e nem tão qualificada. Mão de obra abundante porque são potências demográficas, são países que apresentam ou perto de 100 milhões de habitantes, ou muito mais do que 100 milhões de habitantes, como o caso da China e da Índia, que já está na casa dos bilhões de habitantes. O fato de ser uma mão de obra muito abundante e pouco qualificada acaba determinando um preço mais barato dela, que, associado aos menores custos de vida nesses países, atrai muitas empresas estrangeiras. Muito desse custo de vida baixo está associado ao fato da mão de obra não ser tão dessindicalizada, não ser tão organizada, então, em sindicatos que cobram exageradamente dos empregadores. Portanto, hoje, esses países acabam atraindo demais muitas empresas multinacionais, muitas empresas que, tradicionalmente, surgiram e se desenvolveram na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão, e que hoje estão se instalando nesse país por causa desses fatores de atratividade. Principalmente, os ramos de bens de produção, como a siderurgia e a metalurgia, e o ramo dos bens de consumo, tanto não duráveis quanto duráveis, que são aqueles ramos industriais que, normalmente, estão associados a uma abundância de matéria-prima ou, se não, a uma abundância de mão de obra sem ter tanta qualificação. É legal perceber que China, Índia, Brasil e África do Sul apresentam muitas matérias-primas. O caso do Brasil, que é uma grande potência agrícola, o caso da China, que apresenta muitos recursos energéticos, tudo isso acabou, ao longo da história, tornando esses países muito atrativos. Junto desses quatro países, podemos perceber outros. O México também é um novo país industrializado, de muito destaque no mundo, que atrai muitas indústrias dos Estados Unidos e do Canadá. a Turquia, que atrai cada vez mais indústrias, de toda a Europa ocidental e oriental, e Tailândia, Malásia e Filipinas, que são conhecidos como os novos tigres asiáticos. A expressão tigres asiáticos está associada a esses quatro países que eu destaquei aqui. Foi um apelido dado para esses países durante a década de 70, quando eles apresentaram um ritmo de crescimento econômico e industrial proporcionalmente muito maior que a média mundial. Isso ocorreu por causa de um contexto histórico muito interessante para você associar a outras coisas que eu já expliquei. Lembre-se que o Japão, a partir da década de 70, começa a apresentar custos produtivos cada vez maiores para suas empresas. Muitas empresas japonesas sentiam a necessidade de migrar para lugares onde esses custos produtivos fossem mais atrativos. É aí então que a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura desenvolvem um modelo de forte atração de empresas estrangeiras conhecido como modelo de industrialização de plataformas de exportação. Esse modelo foi sustentado por uma política agressiva de redução e até mesmo isenção de impostos. Imagine você, uma empresa poderia se instalar nesses locais sem pagar impostos de importação e exportação. associado a esses baixos impostos, uma mão de obra mais barata do que a média internacional, porque o governo desses países criou medidas de restrição aos sindicatos, ou seja, diminuindo então o custo do trabalhador para os empresários. Paralelo a isso, o Estado desses países investiu, interveio de uma forma muito inteligente. Comercialmente falando, ele adotou algumas políticas protecionistas para aqueles países que não estavam interessados a instalarem as suas indústrias aqui. Ou seja, uma clara política de favorecimento comercial a quem instalassem as fábricas aqui dentro. Paralelo a isso, investiu em transporte, energia e telecomunicações. E investiu demais no setor educacional. Ao longo de três décadas, esses países desenvolveram muito o seu processo de industrialização, baseado principalmente em marcas estrangeiras. Mas depois começaram a desenvolver as suas próprias marcas. Especialmente a Coreia do Sul destaca-se no cenário internacional pela produção automobilística, pela produção de eletroeletrônicos, de marcas que surgiram exatamente aqui. De marcas de setores que tradicionalmente estavam associados aos países desenvolvidos. Por isso existe uma discussão internacional se hoje esses quatro países podem ser considerados ainda países em desenvolvimento ou já são países desenvolvidos. Pelos grandes indicadores socioeconômicos que apresentam na atualidade. Inclusive, são países que já apresentam custos produtivos mais elevados. Por isso que algumas empresas dos tigres asiáticos estão migrando para aqueles novos tigres asiáticos. Conhecidos então como a Tailândia, a Malásia, Filipinas, além do Vietnã. Oice do sul do Sobe, o Sol liberatore, a Malásia, Filipinas... Oeste do Hel anklesates, a Malásia... com mais segredito